Eu juro que eu ia fazer um jornal nacional hoje normal, sabe? Ia contar as notícias do dia, as coisas que aconteceram, depois ia rolar uma lambida do dia, um imunda, todo mundo ia rir, se divertir, mas a quem eu tô querendo enganar? Hoje é o último show das meninas da Fifth Harmony, elas vão entrar numa pausa, vão seguir suas carreiras solo, possivelmente podem voltar um dia, mas esse ato não tem um tempo definido. Por mais que eu já tivesse passado por isso com outros grupos, são histórias diferentes, são pessoas diferentes, grupos diferentes. Uma coisa que vocês não sabem é que eu tenho passado por bastante dificuldades aqui no canal. Eu me dedico a eles 100%, hoje é o meu único emprego. Infelizmente o canal tem um crescimento muito lento, as visualizações de cada vídeo sempre diminuindo, e eu pergunto pro YouTube o que é que tá acontecendo e tal, mas a resposta deles sempre é a mesma, sempre a culpa é minha, sempre é porque as pessoas não estão interessadas nos meus vídeos, e fica por isso mesmo. Daí eu continuo fazendo, continuo me empenhando, continuo tentando fazer formas diferentes, vídeos diferentes, e uma coisa que sempre me dá muito suporte são as pessoas que eu sou fã, são as histórias de vida dessas pessoas. Pode ter certeza que as meninas da Fifth Harmony sempre vêm em minha cabeça. Foram cinco meninas que sozinhas, elas não conseguiram passar de etapas em um programa, mas que juntas elas conseguiram conquistar o mundo. Cinco pessoas diferentes, cinco histórias diferentes, mas todas com um sonho em comum. Daí eu penso, eu não vou desistir, sabe? Eu vou continuar, vou tentar novamente. As meninas elas me ensinaram muito durante todos esses anos, e por mais que a cada ano eu as conhecesse um pouco mais, eu acabei me conhecendo muito também através desse tempo. Esse ano em setembro a gente vai fazer três anos de canal, e não tem como a gente olhar pra trás e não enxergar as meninas por aqui. Até porque eu sempre compartilhei com vocês todas as minhas emoções, a cada clipe novo, a cada música nova, um álbum novo, não só delas, mas de muitos outros artistas e muitas outras coisas que eu sou fã. E aí hoje, não tem como eu não falar sobre isso, não tem como eu não fazer um vídeo sobre isso, não tem como eu fingir que nada está acontecendo. Quando a Camila saiu da banda, no fundo, eu sabia que mais dia ou menos dias ia rolar a pausa, porque isso é um ciclo natural de todo o grupo que um integrante sai. As meninas não estão dando uma pausa hoje porque a Camila saiu, poderia ter sido qualquer uma das outras, mas o fato de um integrante sair faz com que qualquer banda entre em pausa, independente de sucesso que faça ou não. Os meninos da One Direction estão aí pra isso, né? Eles fizeram muito sucesso mesmo após essa saída do Zen, mas ainda assim decidiram fazer uma pausa, porque isso é muito natural dos grupos. Grupos só funcionam quando está todo mundo na mesma sintonia, está todo mundo no mesmo barco. Quando uma pessoa decide sair desse barco, ela foge dessa sintonia, então aquilo tudo é meio que destruído. Então é necessário sim que este grupo, né, ou as que restaram no grupo, tenham essa pausa, né, façam suas coisas, pra que no futuro aconteça de voltar ou não, como um mesmo grupo, de uma forma diferente. Então seria um novo ciclo se formando. E essa basicamente é a boa notícia, né, apesar de hoje ser um dia que é basicamente triste, porque a gente sabe que não é a mesma coisa, né, a gente não vai ter a mesma coisa, pelo menos a gente vai poder conhecer cada uma das meninas, né, cada um dos seus trabalhos. Hoje a gente já conhece muito a Camila e a proposta dela. Então a partir de hoje nós vamos conhecer, sei lá, a Daina, não a Daina da Fifth Harmony, né, a Daina solo, a Daina artista. E isso tudo vai deixar essa nova etapa bem mais leve, mesmo que hoje a gente não esteja 100%. Mas aí nos próximos dias a gente vai acabar entendendo tudo, vai acabar até aproveitando mais cada momento e cada coisa que as meninas lançarem e fizerem sozinhas. Eu tenho certeza que hoje você deve estar passando por algum problema, tanto na escola, no trabalho, faculdade, a um problema familiar ou até suas próprias questões mesmo. Eu tenho certeza também que você ouve uma música, assiste uma série, um filme, lê uma fic, um livro, e isso meio que faz você se sentir melhor, né, te dá um conforto. Eu sei disso porque sim, eu ouço músicas muitas vezes pra pensar, músicas pra tentar melhorar. Às vezes eu coloco aquele funk pesadão pra dançar e realmente esquecer de tudo. É por isso que nós somos fãs das coisas, por isso que nós gostamos das coisas, porque elas acabam nos elevando, sabe, pra um outro lugar. E aí é que torna ainda mais difícil a nossa dor quando essas coisas que fazem a gente sentir melhor nos nossos momentos é a causa da dor da nossa tristeza. Então fica bem mais difícil saber que hoje eu estou triste por causa das minhas Fifth Harmony que estão entrando em pausa, sendo que elas sempre foram o meu conforto, o meu lugar seguro. Mas eu te garanto, vai passar. Quando a One Direction entrou em pausa, eu achei que, meu Deus do céu, eu nunca mais ia ser feliz na vida, nesse nível. Mas a cada música que os meninos lançaram solo, a cada interação que eles tiveram, eu fiquei mais feliz. E hoje, tipo, eu estou muito de boa com a pausa deles, eu estou amando conhecê-los, e eu tenho aquela certeza, sabe, que tinha que estar aqui até hoje, desse retorno que vai acontecer. Esse é o ciclo natural da vida, né, nós entramos em escola, saímos de escola, entramos em outra escola, nós entramos na faculdade, saímos da faculdade, nós entramos no emprego, saímos do emprego, entramos em outros empregos, nós criamos um grupo, nós ajudamos milhares de pessoas, nós temos uma pausa no grupo, nós vamos seguir nossas carreiras, e vamos ajudar outras pessoas, e depois, quem sabe, nós voltamos em um novo grupo, ou no mesmo grupo, de uma forma diferente. É o ciclo da vida, as coisas começam, as coisas têm um meio, as coisas têm um fim. Por isso, gente, que por meio deste vídeo, eu também venho dizer a vocês que existe uma possibilidade enorme do canal também ter uma pausa, ou dar uma pausa. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou tentando, eu estou segurando todas as pontas possíveis, e eu prometo que eu vou tentar, sabe, trazer mais vídeos, fazer novos conteúdos, mas eu só quero deixar vocês preparados, para que se algo, se isso aconteça de fato, vocês não levem isso como um abandono, ou coisas do tipo. É só realmente um ciclo se fechando, não quer dizer que eu vá abandonar tudo, eu posso sim fazer vídeos semanais, ou, enfim, em 15, 15 dias, lançar um vídeo, só para a gente conversar, para ter um papo mesmo, mas eu já queria aproveitar o momento e deixar isso também avisado a vocês. Acho que a coisa mais difícil na nossa vida é a gente reconhecer que existem sim momentos de parar, existem sim momentos de você acabar o relacionamento, de você dizer não para algumas amizades, de você sair de um emprego, existem esses momentos, a gente tem que olhar para dentro, nos conhecer e ver o nosso limite. E a 24ª palavra para o sorteio do álbum da Camila Cabello é Harmonia. Eu desejo todo o sucesso do mundo para as meninas nessa nova etapa, e quando eu digo sucesso, eu não estou falando necessariamente em, sabe, streamings, visualizações, dinheiro, fama nesse sentido. Eu digo sucesso pessoal mesmo, que elas façam o que querem, sabe, que elas tiram o que pensam, que elas vivam da forma que elas acharem ser legal e que durmam, sabe, que consigam deitar na cama à noite e dormir em paz. Obrigada a cada uma delas por tudo e obrigado também a todos vocês que estão aqui há quase três anos comigo ou aqueles que estão há, sei lá, três dias. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou. Tchau. 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 Tchau.